de falar do caso dos jovens que morreram na BMW. Você lembra? O Arthur Bezerra está chegando com mais informações às investigações que tiveram já o laudo divulgado e que realmente constataram que foi a questão do monóxido de carbono de uma instalação de um cano de escape do veículo para aumentar o barulho do motor que teria causado essa situação. Arthur, boa tarde para você, bom trabalho, meu colega. Oi, Caleb, boa tarde para você, para você que acompanha o Balanço Geral, uma excelente semana a todos. Olha, Caleb, de acordo com as investigações, o dono da BMW já teria feito mais de uma alteração no veículo, as chamadas customizações. Segundo a polícia, no dia em que comprou o carro, Tiago de imediato levou até uma oficina para fazer a instalação do chamado módulo de potência. E no mesmo dia ele teria feito mais uma alteração no veículo. A polícia civil diz ainda que foi em julho, quando ele levou o veículo até uma oficina que fica em Aparecida de Goiânia e teria mexido no escapamento dessa BMW que envolve essa situação, essa ocorrência. A oficina está sendo investigada pela polícia civil, já que a causa da morte dos quatro jovens já foi divulgada e pelas investigações, que foi intoxicação por monóxido de carbono que acabou vazando para dentro do veículo. De acordo com o advogado de defesa da oficina, David Soares, nem todos os serviços que são prestados pela oficina são feitos diretamente pelo estabelecimento, envolve os colaboradores. Alguns dos serviços, Caleb, são terceirizados e esse teria sido o caso da BMW que envolve o caso da morte dos quatro jovens aqui em Balneário Camboriú. Junto a isso, a defesa diz que a oficina cujo nome está sob sigilo tem experiência e segurança necessária para realizar esse tipo de procedimento e já são mais de 11 anos de experiência. E a defesa pediu ainda também o cancelamento da OITIVA para tomar conhecimento dos autos do inquérito da perícia. As vítimas foram Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Carla Aparecida dos Santos, de 19, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos e Nicolas Kovaleski, de 16, que acabaram morrendo na virada de ano aqui em Balneário Camboriú. O laudo da Polícia Científica confirma, então, a morte desses quatro jovens dentro da BMW, uma situação aí que gerou comoção em todo o país. A causa da morte, então, intoxicação por monóxido de carbono. Volto contigo. Muito obrigado, Arthur. Quando se tem essa contratação para fazer a adulteração no veículo, essa alteração no veículo, eles agora transferem a culpa para uma terceirização. Mas se eu contratei com a empresa A, eu não estou sabendo que vai ser terceirizado com a empresa B. Até porque, às vezes, tem empresas que têm uma autodemanda e usam dessa estratégia para não perder o cliente. Mas a responsabilidade é de quem fez a contratação, com quem eu contratei. Agora, se eu quero contratar um mediador de um serviço, já é outros 500, é outra história. Uma vez que foi contratada aquela oficina, a responsabilidade de verificação se o serviço que vai ser entregue está dentro das normativas é daquela oficina. Ou estou errado? Não sei, eu acredito que eu estou certo. Agora tem a questão contratual, por isso que é interessante fazer contrato nas negociações, por mais simples que seja, para saber especificamente, a fim de evitar esse tipo de situação que provocou mortes na cidade de Balneário Camboriú. Morte de um casal dentro de um apartamento de luxo. Arthur Bezerra está de volta, vai trazer a informação para a gente da cidade de Itapema, esse caso, é isso mesmo, Arthur? Oi, Caleb, olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, quando a guarnição chegou no local, já foi possível avistar os dois corpos, do homem de 59 anos e a mulher de 24 anos mortos dentro do apartamento. Eles foram acionados pelo funcionário do homem morto. E aí, próximo à mão do homem, havia um revólver. Por isso, foram acionadas a Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias e o Instituto Médico Legal, que recolheu os corpos. Os agentes conversaram com o funcionário do homem, que foi o primeiro a chegar no local, e ele informou que estava tentando confirmar se deveria viajar, mas não conseguia contato com o empresário e estranhou a situação, porque o homem não demorava tanto tempo assim para responder. Ao chegar, ele viu o celular do chefe e da mulher dentro de um hidrante no corredor, o que chamou bastante atenção. Então, ele entrou em contato com o irmão do empresário para poder ter acesso ao apartamento, já que o irmão do empresário tinha a chave reserva. Eles não conseguiram entrar porque o apartamento imóvel estava trancado pelo lado de dentro. E aí, tentaram arrombar a porta, mas também não conseguiram. E a solução foi acessar o apartamento pela sacada do imóvel vizinho. E aí, eles quebraram a sacada e, nesse momento de quebrar a sacada para acessar o apartamento, então, eles acabaram vendo os dois corpos dentro do apartamento junto com a arma e, nesse momento, acionaram a polícia militar. Os policiais destacaram que, pela cena do crime, já teria acontecido há algum tempo. Os vizinhos disseram ter visto o casal pela última vez, no sábado à tarde, dentro do condomínio, no apartamento, quando teve uma festa do condomínio, no salão de festas. Ninguém ouviu disparo, barulho de briga ou algo nesse sentido que poderia chamar atenção para o que acabou acontecendo. E aí, então, eles foram nas câmeras de segurança do prédio e viram o casal descendo o elevador por volta das quatro e meia da tarde. Depois, a mulher desceu sozinha no corredor e colocou os dois aparelhos celulares no hidrante. Subiu e, a partir daí, os dois não foram mais vistos. A polícia civil instaurou o inquérito para apurar as mortes. A arma encontrada no local e também os aparelhos celulares foram recolhidos. As testemunhas serão ouvidas e as investigações serão feitas durante essa semana. A gente acompanha o caso. Volto com você. Que situação é essa, né? Suspeita de crime passional. Vamos acompanhar agora as investigações e também o andamento. Obrigado.